E aí, manos! Beleza? Johnny Knox se viu aqui com mais um vídeo hoje com a participação especial da minha namorada Larissa Onde a gente vai jogar um jogo de terror do Xbox, Gold Left Vamos ver a reação da Larissa, vamos ver se ela vai conseguir passar de algum cenário e se ela vai ficar muito assustada Isso aí, então vamos lá, inicia o jogo aí, aperta o ar Galera, ela não sabe ainda como joga, tá? Eu também não sei continuar o jogo Não sei os comandos básicos do controle e a gente vai descobrir isso agora, né? Dando início no jogo Eu comecei, iniciei só um pedacinho, só pra pular os trailers, né? Pra gente não perder muito tempo aqui Então a gente vai ver aqui qual vai ser a reação da Larissa, se ela vai se assustar ou não Dizem que é um jogo de terror, né? É um assustador, mas... Estamos gravando agora de tarde, né? Não tá de noite, eu tenho que gravar de noite pra ficar mais depois ainda Mas eu paguei bem antes do quarto, deixei todas as portas, as portinhas, e não sei o que não O que é? Ela vai ver com o tremendo Se não me engano, o jogo se retrata num manicômio, galera. Abandonado, né? Câmera. Eu achei que você comanda essa câmera depois aí com visão vermelha e de outra visão noturna, né? Vamos lá. Os objetivos são atualizados em seu caderno e repórter estão contendo suas notas e documentos. Ok. Aperta o... Aqui, ó. Sempre o A e o B. E aqui pra frente e pra trás. Isso aí. Vamos lá. Levante. Foi levantado. Não. Deixa eu ver se tem algum botão que corre aqui. Ele toma e inclina. A figura apertada, assim, ele corre. Não. Não. Vai ter um portão ali. Um portãozinho. Para abrir uma porta rapidamente, apertando o X. Para usar a câmera RB. Aqui em cima. Revento registrado. Adicione uma nota em seu caderno e pressione para ler. Se você quiser tirar disso, pode tirar agora, no momento. Se você quiser tirar disso, pode tirar agora, no momento. Aqui em cima. Aperta o X para abrir a porta. Trancada, hein. Dá a volta para o outro lado aí. Que droga, tudo trancado. É. Tá dando a volta aí. Aí, ó. Sobe essa escadinha aí. Aperta a gente pula. 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 Tenebroso. O som do jogo é bem tenebroso. Pode ir. Vira a câmera pra baixo. Olha pra baixo. Isso. Vira pra cima. Sua direita. Vambora. Não tem nada. Não, amor. Olha aqui na parede. Vou colocar essa tábua aí na janelinha. Isso. Vou colocar na casa aí agora. Agora eu vou colocar. E agora? Isso aí. Devagar, viu? Não é bom pros lados. Quero olhar. Olha devagar, não faz muito barulho. Devagar, devagar. Não corre, não corre. Vai pra esquerda. Por que eu vou lá? Eu acho que eu vou sair daqui. É a janela? Continua, continua por ali. Olha bem pra esquerda, vê o que que tem. Tá bloqueado. Chega mais perto. Próximo. Agora eu volto pra trás. Olha pra trás. Aí. E aí, também. Bloqueado. Volta pra lá. Que isso? Vem pra sala aí. Tem alguma coisa aí? Olha pros lados. Olha em volta, devagarzinho. Eu entrei por aqui, não? Aqui, ó. É uma porta aí, ó. Só tem a câmera de contato. Ferrou. Vamos desligar a câmera. Como que eu vou andar no escuro? É. Tá claro aqui. Não tem nada, pode sair. Aí pra você fechar a porta, não precisa fechar a porta. Vai devagar. Abre ela. Pega esses papeizinhos aí em cima, aí, ó. Abaixa. Como que eu peço? Aperta bem. Não, amor. É aqui, ó. Pronto. Não, não precisa ler. Não vamos ler nada. Só continua. Você vai abrir a porta. O cara fechou e você vai abrir. Tá tranquilo. Tem aqui, ó. Ali? É. Você viu que tem uma porta aqui? Então, mas eu... Tá trancada, né? E agora a esquerda ou a direita? Então, agora eu tinha que ligar a câmera, né? É, é por aí. Olha lá, olha lá. Posso pular? Posso pular? Posso pular? Eu vou ter que sair daqui. Eu vou ter que entrar lá. Continua. Vai por aí pra ver. Não, eu quero ir. Não, mas volta por aí não. É pra lá que a gente tem que ir. Ah, não, não entra. Tá escuro demais. Aceita a câmera, aceita a câmera. Cadê a câmera? Aqui, ó. Aí. Tem certeza? Vai, vamos ver. Vai bem devagarzinho. Entra bem virando na sala, olhando. Ai. Vai que tá acabando a câmera, a bateria. Olha no chão aí. Um corpo. Vai lá na frente. O que é isso, pendurado? Todo corpo. Se acabar a bateria da câmera aqui, amor? A gente vai se perder no meio. Quero ver pra correr daí. Ah, tá acabando. Ai, aperta aí, pessoal. Boa. Ufa. Ai, meu Deus. Olha aqui. Olha de lado, olha de lado. Ai, amor. Olha de lado. Olha de lado, vira, vira, vira. Aí o cara tá se mexendo. Corre daí, vai pra cá. Você tem que se esconder, você não pode lutar. Sai daí, amor. Amor, quando é saída? Aí é uma porta aí, não é? Vira aí, vira, 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 vira. Aí, aí de frente. Não, não é uma porta. Na esquerda, na esquerda, amor. Aí, aí, ó. Na porta. Corre. Ai, corre. Corre pra cá. Não tem vídeo ali, amor. Não, não tem vídeo ali, amor. Eu não lembro mais que corre. Sai da câmera. Como que corre? Olha, olha devagarzinho. Olha bem no cantinho. Como que corre? Aqui, ó. Mas espera aí, vai devagar, não chama muito atenção. Vai fazer barulho se você correr. Vai mais no cantinho. Olha aí, vai olhando. Ai, meu Deus. Vai, entra, entra na porta. Entra. Boa. Aí. Aí. Ai, amor. Acende a câmera. Aqui é só um banheiro. Continua no corredor. Sai da câmera. Aí. Continua aí. Continua nesse corredor aí. Aquele monstro entrou aí, ó. Na sua direita. Ai, amor. É o único lado que você vai ter que entrar é você ali mesmo. Não, não tem como entrar aqui. É ali na porta, ali atrás. Aqui? Aí, ó. As duas florzinhas. Cadê? Aqui, ó. Aí, aí também passa por aí, ó. Mas vamos enxergar aquela sala. Vamos ver, ele entrou ali. Opa. Aqui? Aí, ó, é. Tem certeza que você quer entrar aqui? Aqui não tem como. Tem, olha pra baixo um pouquinho. Aí, é uma porta aí. Não, mas não... Ele trancou. Ele trancou. Então vai, corre daí. Little fake. Caralho! 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 Perda, qualquer coisa! Corre! Ai, amor! Morremos, será? Caramba! Ai, meu Deus! Ele vai me matar. Enviou uma... Amor, saia do manicômio. Processe o controle de segurança para destravar as portas. Tá tudo travado, a gente. Tá trancado aí dentro. Ali, lá nos computadorzinhos. Lá no computadorzinho. Acho que é por outro lado. A gente vai entrar aí. Aí, vai por aí. A gente vai por aí. Ai, meu Deus do céu. Amor, sai daí, amor. Sai, não deixa ele te ver. Não, mas olha pra ele. A gente não sabe se ele tá vindo. Aí, ele sumiu. Entra na sua direita. Na sua direita. Entra, entra. Não, não, não. Não é uma sala de coisa. Ai. Eu acho que não é por aí. A gente tem que ir lá naquele computador. Você vai voltar de réis se o cara estiver nas suas costas. Não. Aí, ó. É aí, ó. Tenta entrar lá naquela sala lá na esquerda, ó. Depois dessa porta aí. Aí tem uma porta aí, ó. Aí um corredor aí, ó. Liga a câmera, amor. Hum, aqui tá fora, hein. Liga a câmera. É aí mesmo que a gente tem que entrar. Não, é um banheiro aí. Deixa eu ver. Tem algo no chão ali, parece? Sangue. Ó, tenta chegar perto ali, amor. Eu não. Tenta, amor. Aí. Aí, abaixa um pouquinho. Perto B. Aí. Uma bateria. Pega aí. Boa. Nossa, a câmera. Você já vai recarregar já a bateria? É, pediu. Tá bom, fica o B. Aí, sai andando aí. Vem na sua esquerda. Não, não tem nada. É por lá mesmo. Não tem outro lado. Então corre pra lá. Aí também tem uma descida. Então, acho que eu vou descer ali. Mas a gente tem que entrar ali pra desativar, abrir. Eu acho que a gente tem que ir reto nesse corredor. Vou correndo? Eu vou fazer mais barulho só pra eles te verem. Aí, ó. É aí, ó. Sala de segurança aí, ó. Hum, pediu um cartão. A gente precisa achar esse cartão. Em algum lugar. Eu acho que ia descer na escada. Ai, amor, eu vou sair daqui. Vê essas duas salas aí. Checa ela. Checa na sua esquerda. Deve estar aqui o cartão. Aí no chão, ó. Aí, ó. Ah, não. Não tem medo. Não precisa não. Será que o cartão não está aqui? É. Vamos te achar ele. Olha perto do corpo. Esse cara deve ter o cartão. Não, não tá. Sai daí. Olha isso aí. O que é a sala de frente aí, ó? De frente. Tá trancada, hein? Mira pra porta. Tá, tá trancada. Ah, ele deve entrar daqui. Ai, meu Deus. O que que é, amor? Não sei. Amor, ele está vindo pra cá. Eu estou me arrepiando. Não, não para. Aí, dentro ali, ó. E se estiver ali, a gente não entrou aí, ó. Entramos. Não tem as duas de frente, não. Nossa, amor. Aí, ó. Aí. Tem um corpo aí, ó. Deve estar aí, ó. Aperta o X. Não, não tem. Você precisa chegar perto do cara, assim. Fica quieto. Aí. Ai, meu Deus. Ai. Um braço. Ai. Amor, eu estou achando que vai ter alguém atrás de nós. O último aí, ó. Não tem nada. Ai, estou com medo. Aí, está de frente aí, ó. A gente tem esse monte de corpo aí, ó. Tem sangue rastro aí, ó. Meu Deus, o cara explodiu a cabeça dele. Aí, em cima aí, uma bateria, ó. Cadê? Em cima do computador aí, ó. Ah, não. Boa. Ai, amor, trancaram a porta, amor. Ai, puta que pariu, John. Ele está aqui dentro. Como está aí dentro? Só tem nós aí dentro. E agora? Ah, abre a porta. Ai, eu estou com medo. Eu não vou abrir, não. Abre, a gente tem que sair daí. Ai, ele vai dar de cara com nós. Não vai. Eu vou fechar o olho, tá? Não, eu quis fechar o olho. Abre o olho para você ter que correr. Já corre para a esquerda aí. Boa. Vou descer a escada. Vem aqui lá no fundo, Lauro. Vou descer a escada. Então vai, desce a escada. Acho que a gente tem que descer a escada mesmo. Ai, vai que eu estou com um repio. Lembra que depois que a gente achou o cartão, a gente tem que voltar aí? Não, não é. Eu acho que a gente tem que ir. Sobe a escada. Vai lá para o seu lado direito. No final da sala. Isso, olha lá. Lá onde tem aquelas janelinhas. Aqui? Não, lá. De frente aí. Vê se o cartão não está aqui, ó. Ai, ai. Não tem que também entrar aqui? Não. Vou comprar um trabalho. Olha para trás aqui, ó. Aí, vê se não está aí o cartão. É, nós vamos olhar um aqui. Aqui. Ah, não. Não é. Você está nesse cara? Não está. Pode sair daí. Na sua direita aí. Aqui, amor. Não está. Pode ir. A gente já vê de longe se a gente ver. Eu não chamo o Luizinho. O que é aquilo? Parece que tem uma porta diferente ali, ó. Pode ir, amor. É um computador. Pode ir. Não tem nada aí. Tem água ali atrás? O que é isso? Para espreitar. Você vai ter que olhar de ladinho. De um lado para o outro. Ali é um negócio piscando. É um documento. Vai lá pegar. Pega lá. Aí, põe a bolinha. Ok. Você entendeu, né? Não. Você vai ter que tirar perto da porta, apertar esses dois aqui. Um ou outro. Para olhar para a esquerda ou para a direita. Ah, deve ter alguém. Olha bem devagarzinho. Olha bem devagarzinho. Inclina. Inclina mais um pouquinho. Não, ao contrário. Segura apertado o botão. Ai, meu Deus. Vai você nessa parte? Não, vai você. Olha aí. Mas está indo para o outro lado. Toma para lá. Toma para o outro lado. Olha lá. Ele está indo para trás, ó. Amor, eu vou entrar. Meu Deus. Escuta algo. Entra. Entra para a direita. Entra para a direita. Olha para a esquerda e direita rapidinho. Aí não tem nada. Olha aí. É alguém. Vai, vai na direita. Vai na direita. Olha na direita. Ele está se mexendo. Escuta. Olha na sua direita. Olha na sua direita. É um dos que mata, amor. Olha na sua direita. Olha na sua direita. Não, não quero olhar. A gente tem que olhar. Ele vai pegar nós aí. É por aí, né? Vai de frente. Ele está na cadeira de roda. Ele não vai levantar. Ele está dormindo só. Vai, amorzinho. Vai. Chega devagarzinho. Vai devagarzinho. Amor, ele vai me matar. Não vai. Ele está de cadeira de roda. Ai, meu Deus do céu. Espera aí. Vamos ver se tem alguma coisa. Ele deve estar com o cartão. Vai devagar. Eu não tenho para onde ir, tá? Vai ir. Não tem. Ou corre para trás. Ele vai me pegar, tá? Ou você vai para lá. Ele vai me pegar. Eu vou correr, tá? Não, não corre. Corre, que é melhor. Corre. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eles não viram. Meu Deus. Não, não volta. A gente tem que ir por ali. Amor, por ali é onde? É por ali, amor. Não tem outro. Eu sei. Eles estão, sei lá. Será que o cartão está? Esse aí, ele está parado. Não corre. Vai devagar. Olha devagar. Olha devagar. Ai, droga. E agora? Não tem cartão aí. E por que você quer que eu entro aqui? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei para onde tem que ir. A gente não viu mais nenhuma porta. Volta para trás. Vai. Não. O que é isso? Olha aí no corredor. Fala no corredor. Vê se a gente consegue sair. Não consegue. Aqui é onde nós estávamos. Então eu não sei. Calma, amor. Liga a câmera. Não, amor. Aqui é onde eu não estava. Ai, eu senti alguma coisa atrás de mim. Aí é onde a gente vai. Calma. A gente já andou tudo. A gente não foi aquele corredor inteiro. Está fechado aquele corredor. Vamos lá de novo. ai tá trancado ai ai você viu uma sombra ai na sala na sua direita ai ai aqui nós entramos ai a clara tá trancada ai tenta na lateral ai a mesma sala é lá mesmo a gente tem que ir lá a gente vai ter que ter courage e entrar lá eu vou ter que entrar com os caras lá entra eu não sei as vezes eles estão dormindo ele tava assistindo televisão ai o meu corredor ai não nós já viemos aqui onde tem o banheiro é verdade a gente não entrou ai entramos no banheiro entramos pegamos a bateria aqui é verdade o único lugar é lá mesmo não tem outro tá tudo trancado a gente tá preso ai dentro aqui também não é aqui aqui nós não viemos que isso ai eu preciso em cima do cara eu vou gravar direitinho a sua voz liga a câmera amor é lá não tem outro jeito sai da câmera e vai lá vai devagarzinho lá tenta passar pelo cantinho nas espreitas é por aqui é por aí a gente vai morrer vai conseguir sim ai meu Deus vai só tá ficando escuro só um pouquinho ai eu é para a esquerda esquerda tá lá lá ai ele tá acordando vai não tá ó seguinte quando eu falar corre Presta atenção, o seu lado esquerdo faz correr o botão de cima. Você corre, mas não na direção deles, para o outro lado. Tá. Vai. Vai. Senhor e amado. Ai, meu Deus. Não tem como, amor. Não tem como entrar, amor. Ele está acordado. Sente entrar. Fica quietinho. Entra pela direita. Aí, vai. Não estou olhando para nada. Aí. Amor, o que nós estamos fazendo aqui? Olha na sua direita. Não sei. Olha na sua direita. Tenta passar por cima aí, ó. Ai, amor. Vai. Não sei lá em cima deles. Vai esbarrar neles. Amor, eles estão cegos, ó. Eu acho. Eu acho. Não pula, à toa. Amor, não tem nada aqui, amor. Vai, dá a volta. Pela frente deles? É, tenta. Não estava aí, essa porra. Ai. Vai, amor. Vai lá na esquerda. Na esquerda. Na porta. Ali não é uma porta. Agacha. Agacha. É o B. É o B. Amor. Ai, ele não corre assim. Não corre, está agachado. Pera aí. Olha para a esquerda. Olha para a direita. Não vou olhar nada. Quero sair daqui. Ai, senhor. Ai, ai, entra. Ah, o cartão tem que estar aqui, amor. Calma, calma. Tem alguém aí. Aqui o cartão. Ai, o cartão. Boa. Boa. Ai, filha da mãe. Espera aí. Ah, tá. Pode ir, pode ir. Ai, eu vou ter que voltar. Vai. Ó, escuta. Mesma coisa. Devagarzinho. Se o cara não tiver sentado lá. Não faz barulho. Não faz barulho, por favor. Não vou nem fechar a porta. Não, não fecha a porta. Não tem nada para cá? Não. Está fechado. É só por lá mesmo. Agacha. Agacha e passa agachadinho. Ele está olhando. Não está. Abaixa, abaixa. Vem. Vai de ladinho. Vai de ladinho. O problema é esse que está agachadinho no sofá. Não chega perto deles. Não chega perto deles. Não olha para trás. Ai, ai, ai. Não se mexe. Não se mexe. Não se mexe. Não se mexe. Corre daí, amor. Não tem como. Corre, amor. Corre. A direita. Entra na direita. Fecha a porta. Não, não fecha. Não fecha. Não olha para trás. Fecha. Não. Era a flor. Era a flor. Era a flor. Fecha a porta, amor. Não, deixa aí. Deixa. Fecha ela. Não perde tempo de fechar. Fecha. Eu não lembro de onde que nós tínhamos aqui, amor. Boa. Vai logo. Vai. Vai passando mais uma vez. Ai, senhor. Fecha a porta, fecha a porta. Ai, nós estamos seguros aqui, né? Acho que sim. Vai no... Aí, de frente. Não, não se esconde. Não se esconde. Ai, eu quero não me esconder. Eu não sou a esquerda. Eu acho que você tem para não se esconder, porque nós vamos precisar se esconder. Vai precisar. Tem câmeras. Ai, meu Deus. Aí, destrava aí, aperta o X. Meu Deus. Caramba, velho. Ai, amor do céu. Amor do céu. Ele está... Eu tenho que me esconder. Eu tenho que me esconder. Eu não lembro. Ah, não. A gente tem que iniciar energia, amor. Aonde? No porão. Não, esconda-se no armário. Não tem multa. Vai, amor. Ele falou. No outro. No outro. No outro. Abaixa a mira. Ai, ai, ai. Rápido. Ai, ai. Que quietinho. Não se mexe. Não se mexe. Calma a boca. Não se mexe. Olha de lado. Não me mexe. A gente esteve aqui, não é, filho da puta? Todos vocês. Ai, meu Deus. E agora, meu Deus? Calma, amor. Eu tenho medo dessa porrazinha, velho. Acho bom eu esperar um pouco, porque aqui não tem saída. Ele vai ter que voltar. E agora? Ai. Posso sair? Acho que pode. Tem certeza? Sim. Outro susto daquele, eu não aguento. Posso? Vai. A iluminação certa era ficar desse jeito, pra gente poder ficar bom mesmo. Então vai. Sai. Sai. Não olha pra esquerda. Sai correndo pra direita. Ai, eu não lembro como que corre. Você sabe onde que é que vai lá ligar as luzes? Ai, senhor. Ai, amor. Amor, desce a escada, desce a escada. Ai, meu Deus. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai continuar essa parte, fazer uma segunda parte desse jogo assustador. E aí, amor? O que você achou? Foi assustador ou não? Eu tô com medo. Fica parada. Para. Olha pra câmera. Galera, então é isso aí. A gente vai finalizar esse vídeo por aqui. O vídeo tá muito cumprindo já. É muito assustador mesmo, galera. Vale a pena vocês jogarem aí. E passar vários sustos aí. Então é isso aí. Se você curtiu, se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos. E tamo junto. Tamo junto. Gostou do jogo? Gostei. Então tá ótimo. Até a próxima, galera. Até a parte 2. Valeu. Fui. 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 Fui.